O que ele queria fazer? O que ele queria fazer era falar que o texto era mais filosófico, eu acho que ele ainda não é filosófico o suficiente, porque de qualquer forma ele mostra para nós que nós temos que trabalhar com essa lógica de uma reversão ontológica, ou que pelo menos que essa reversão ontológica está acontecendo, inversão ontológica, basicamente é perceber que nós estamos num momento em que a tecnologia não está mais lá para dar suporte a algo, mas que ela passa a estar lá para poder criar algo. O que me motivou a escrever alguma coisa com relação a esse artigo foi justamente essa percepção de que, bom, isso de fato já acontece desde a década de 90, mas o que eu queria dizer é aquilo que eu disse de uma forma meio atropelada ali no artigo que vocês devem ter recebido aí durante a semana, porque eu terminei ele correndo para poder enviar para vocês, o que eu disse no final do artigo, que é justamente quando eu digo que se de fato, e acho que está claro para todos nós, e a tecnologia passa a permitir que a gente crie realidades novas, é muito importante que a sociedade se envolva na discussão de que realidades novas são essas que nós queremos. A tecnologia se impõe, a tecnologia se atravessa, e a tecnologia é forte o suficiente para fazer isso, de um modo que a gente muitas vezes está criando novas realidades e se envolvendo com elas naquela sensação, em alguns casos inclusive com aquela sensação de essa direção que o mundo está indo, não existe outra oportunidade para mim, outra possibilidade para mim que não seguir junto com a manada. E aí que eu digo de novo que acho que tem um espaço enorme para sistemas de informação ser mais filosófico agora. Então se nós já tivemos em algum momento lá na década de 90, um primeiro ajuste em que sistemas de informação deixou de ser uma disciplina de engenheiros, para ser uma disciplina talvez ainda de engenheiros, mas influenciados por ideias da sociologia, da psicologia, talvez em menor escala, mas também da antropologia e de tantas áreas mais soft, nós agora temos a possibilidade e talvez a obrigação de nos aproximarmos mais de uma abordagem filosófica. Lá atrás nós criamos as abordagens sociotécnicas, agora nós talvez tenhamos que criar abordagens filosóficos sociotécnicas, a parte social continua sendo muito importante, porque afinal de contas toda a justificativa de desenvolvimento de tecnologias continuam sendo porque elas fazem ou permitem que se leve as pessoas a uma vida melhor. Mas talvez a gente precise voltar lá na filosofia, talvez a gente precise discutir ou ler os historiadores da tecnologia, como por exemplo o Neil Postman, que escreveu também na década de 90 o Tecnopólio, para perceber que existem perguntas importantes com relação aos fins e não aos meios que a gente deixa de fazer, mas que a gente deveria ser obrigado a fazer. Postman, por exemplo, tem em um dos seus livros, eu tenho a impressão que é o Building a Bridge to the 18th Century. Ele coloca lá seis perguntas que ele considera essenciais que qualquer um faça antes de adotar uma tecnologia. E por que ele fala em Building a Bridge to the 18th Century? Porque na década de 90, o Al Gore, que eu acho que naquele momento ele estava pensando em ser presidente dos Estados Unidos, falava naquela superhighway, information superhighway, tinha assim uma ideia de... Era a época do começo dessa internet das pessoas comuns como nós, e é claro, os políticos estavam pegando carona nisso e dizendo vamos conectar todo mundo. E o Postman dizia conectar, tecnicamente legal, mas conectar para quê? Sempre tem uma pergunta filosófica maior, mas que é uma pergunta que deveria motivar-nos ao discutir tecnologia de informação, porque justamente ela nos tira um pouco dessa preocupação com a técnica pela técnica, por uma preocupação com o meio, para se preocupar com aonde a gente ia chegar com isso. Então, o Postman tinha as seis perguntas, eu não vou agora passar pelas seis, até porque se eu tivesse que elencá-las todas em ordem, eu não conseguiria, e não faria jus ao autor, mas esse é um livro interessante. E se vocês procurarem na internet também, se procurar pelas seis perguntas de Postman, vocês vão chegar muito rapidamente, ou diretamente a artigos que tratem delas, ou inclusive até um vídeo do Postman no YouTube, em que ele discute essas seis questões, e todas elas têm uma preocupação muito maior com os fins do que com os meios, porque os meios estão, quer dizer, nós todos estamos testemunhando desde a década de 90. Mas para voltar um pouquinho aqui nesse meu argumento de que não é nada novo, e que essa inversão ou reversão ontológica não é algo que esteja acontecendo agora, num clique em 2020, quando esses autores publicam esse artigo na MIS Corporal, e que tampouco é algo que decorre da pandemia, por mais que a gente esteja vendo uma transformação acelerada, eu queria voltar em alguns desses textos que eu sinto nessa minha reflexão aí que vocês tiveram também, e para isso deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Você deve estar vendo a minha tela aqui, que é de um curso, esse é um curso que eu ministro ali na UTF-PR, na Tecnológica Federal do Paraná, e na Exigelec, que é uma escola também de engenharia na França, mas justamente com essa ideia de tentar fazer com que engenheiros, eu não sei quantos de vocês conhecem a Tecnológica Federal do Paraná, é a única universidade que tem esse nome de Universidade Tecnológica no Brasil, ela começou como escolas de engenharia, então até hoje ele tem um viés muito forte de engenharia, e aí a minha missão tem sido, por menos nesses últimos 20 anos, trazer um pouco do lado soft, a tecnologia para os nossos engenheiros, eu próprio sou engenheiro eletrônico, originalmente, apesar de depois ter ido na direção de sistemas de informação dentro de uma formação em pós-graduação em administração, mas esse é um curso que eu tenho lá, e até eu queria deixar aqui como, eu vou cortar aqui, colocar no chat ali, porque se alguém tiver curiosidade por isso aqui, pode depois, agora deixa eu ver como é que eu volto na, eu consigo um chat sem, sem conseguir, sem voltar na outra tela, só quero colocar lá o link desse meu curso, se alguém quiser, tem uma série de recursos aí, links para artigos e tudo mais, ele deve pedir um código lá para entrar, normalmente os códigos das minhas disciplinas sempre são assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quando não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Fica fácil de lembrar, os alunos sempre dizem, são duas bestas do apocalipse? É verdade. essas coisas aí, mas não foi intencional, não quis criar briga com ninguém, nem pra cima, nem pra baixo, tá? Você passou no chat aí, né, o link? Eu passei no chat o link, e até porque, eu tô passando isso aí porque vários dos artigos que eu vou mostrar rapidamente pra vocês ali, vocês têm um acesso fácil a partir desse site no Moodle aí, imagino que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de acessar desde que vocês usem, tente usar esse código de acesso, 123456 ou 6666666, tá? Eu acho que até o segundo nesse caso aí. Bom, o que que eu coloquei aqui nessa nossa... Quais foram os textos que eu... Obviamente, o primeiro texto é o Digital First, Antological Reverse, e só pra dizer, é isso aqui que inspirou a nossa conversa de hoje, mas eu queria voltar em alguns textos que já estão aí há bem mais tempo. Aliás, eu procurei ao escrever esse artigo que vocês receberam, eu procurei usar... Aliás, não precisei fazer muito esforço pra isso, mas eu procurei usar praticamente só textos da década de 90, tá? Não precisei fazer muito esforço, e a década de 90 pra sistemas de informação, pelo menos na minha visão, e pode ser que eu esteja até enganado nisso, porque eu nunca fiz nenhuma pesquisa mais séria a respeito disso, tá? É só uma percepção pessoal, e é uma percepção pessoal de quem viveu intensamente aquela década como pesquisa, né? Ela é mais ou menos com a década de 80 pra música no Brasil, se vocês forem, obviamente vocês todos muito mais novos, aí devem, volta e meia, devem entender por que tem tanta festa de música dos anos 80. Bom, primeiro porque tem um monte de cinquentões, como eu e o César, assim, que hoje estão em um momento mais confortável da vida, já que podem fazer festa, e que são as músicas que a gente lembra, né, César? Mas além disso, porque foi uma época criativa. E eu diria, essa década de 90 foi muito criativa, muito inspiradora em termos de artigos sobre, de artigos que permitem a gente pensar, inclusive, na reversão ou inversão ontológica que o Baskerville, o Myers e o Yu falam no artigo deles em 2020. Então, o primeiro texto que eu acho que eu discuto ali é o IT Doesn't Matter, do Nicholas Carr, não é um pesquisador da área, por isso esse aí tem uma exceção, ele pode chegar atrasado, esse texto aqui é de 2003 ou 2004, tá? Ele pode chegar atrasado, ele era editor da Harvard Business Review, pegou carona lá em toda a discussão que a gente fez ao longo de toda a década de 90 sobre o paradoxo da produtividade. Vocês já ouviram ou ainda vão ouvir o César falar muito, ou não sei se muito, mas eu ouvi ele falar sobre isso. E, basicamente, esse paradoxo da produtividade, ele discutia essa, como eu diria assim, essa incapacidade que as organizações e que a nossa sociedade tinham de transformar TI ou SI, sistemas de informação, ou tecnologias de informação, em valor para as organizações até a época. Embora, eu digo assim, ele pegou carona em toda a pesquisa da década de 90, porque a gente tem autores consagrados na nossa área, como o Brin Johnson, do MIT, e o ASEIDOS, podia ter uma carreira deles aí que se debateram com essa questão de por que as empresas investem em tecnologia e muitas vezes isso aí não aparece nos resultados delas. eu diria, nessa época, era principalmente porque talvez não tivesse caído a ficha a tal da reversão ontológica, estava começando a acontecer. As empresas investiam em tecnologia pelos motivos errados. Elas investiam em tecnologia para fazer mais do mesmo. E eficiência só nos leva até um determinado ponto. E a eficiência dos processos, quando você utiliza uma tecnologia que é muito sofisticada e cara demais, pode até fazer com que esses processos se tornem menos eficientes, no sentido de que você, você até faz mais rápido, faz com melhor qualidade, já tem um aspecto mais intangível aí, mas você faz mais rápido com menor custo, com menor custo no processo em si, mas se você colocou uma tecnologia que é muito cara para fazer isso, ela tornou o processo mais caro, ou seja, você perdeu eficiência em vez de ganhar eficiência. Então, tudo isso vinha sendo discutido desde a época e era o fato de que nós tínhamos essa reversão ontológica já acontecendo. Gente que percebia que essas tecnologias estavam ali para mudar o mundo, disputando espaço com gente que olhava para essas tecnologias que apreciam no ambiente organizacional e no ambiente da sociedade, mas que pensavam nela só como mais uma forma de fazer aquilo que já se fazia antes. Vamos lá, deixa eu tentar puxar o botão de cinto para o lado aqui para mostrar. Esse texto, acho que vocês já discutiram aí, César, o texto do Vem com a Trama. Eu apresentei para eles esse texto aí no contexto da aula. Isso, do título desse artigo, IT Enabled Business Transformation para o nosso Digital Transformation de hoje, gente, é a mesma coisa empacotada com uma expressão ligeiramente diferente. Não fomos nem criativos o suficiente para, aliás, esse termo Digital Transformation é um termo que apareceu aí nos últimos anos de novo. E começou a aparecer de uma forma, o César até estava me dizendo ah, não, é um livro best-seller que saiu aí em 2016, 2017. É a mesma coisa, gente, estamos falando a mesma coisa que nós falávamos na década de 90, colocamos um termo novo para discutir, mas o que nós estamos falando é exatamente disso que esses autores já falavam aqui. Olha, dá para eu usar a tecnologia, não sei se vocês veem o cursor do meu mouse aí, dá para eu usar a tecnologia para fazer, simplesmente para evoluir naquilo que eu já faço, em outras palavras, para fazer mais rápido ou a menor custo aquilo que eu já faço, que era o que ele chamava lá de exploração local e até a integração interna, e eu posso usar a tecnologia para fazer coisas diferentes, ele chama aqui de níveis revolucionários. Esses níveis revolucionários aqui, gente, isso aqui já é a tal da reversão ontológica. A hora que eu começo a olhar para as possibilidades do uso de tecnologia da informação e digo, isso aqui permite que eu reprojete os meus processos, vai reprojetar o processo e pensar, é pensar de uma forma contrária ao que eu fazia antes. Mas nós estamos fazendo isso aqui a partir de agora, de 2020? Não. Startups da década de 80, como uma empresinha lá do Texas, uma tal de Dell, faziam isso já. O Dell, o que ele fez lá na década de 90, na década de 80, desculpa, 85, quando ele começou a empresa, ele era um estudante de medicina, começou a usar lá os primeiros microcomputadores, eu me lembro que em 85 foi quando eu tive o meu primeiro microcomputador. Obviamente, eu não era tão visionário quanto o Dell, então eu usei meu primeiro computador talvez para escrever o meu primeiro texto digital e o Dell estava pensando, puxa, isso aqui vai mudar o mundo. Ele já estava na cabeça dele e ele olhava para as empresas que estavam estabelecidas no mercado de computação, a IBM, que ainda está por aí, mas teve que se reinventar, faz coisas completamente diferentes, a Compaq, que já não está por aí há muito tempo, ou talvez esteja assim, meio dentro da, junto da Compaq e HP, se fundiram em algum momento e o nome que ficou foi HP. Mas Compaq, HP e IBM, que eram os concorrentes da época, montavam um computador, uma autocomputadora, um projeto modular desse, a IBM concebeu ele de uma forma modular, talvez porque tinha alguém inspirado dentro da IBM que já pensava para onde a transformação digital estava nos levando, mas ao entregar isso para as empresas que começaram a desenvolver a microinformática e essa computação pessoal, a IBM não acreditava nisso, no primeiro momento, embora esse produto fosse completamente modular, para que ele permitisse que cada empresa fizesse uma parte e gerasse o todo, ninguém, ou pelo menos as empresas estabelecidas não conseguiam perceber que essa modularidade do produto também permitiria para que o cliente pudesse dizer olha, eu quero, você combine o modo A, o B e o C, mas deixa o D e o E fora porque isso aí não serve para o produto. O DEL percebeu isso aí, quer dizer, o DEL já estava fazendo essa reversão, reversão ou inversão ontológica, ele já estava pensando que a tecnologia podia ser usada para criar negócios completamente novos, negócios em que o cliente dissesse o que ele queria e não que a empresa empurrasse para ele o que ela tinha a oferecer, lá em 85. Então nós não podemos fazer. Ou pode ser que o que ele tem que fazer agora é dizer assim, estamos num momento que agora já tem que ter caído a ficha para todo mundo. Eu estou aqui com uma mensagenzinha que minha conexão na internet está instável, vocês me ouvem? Agora sim, deu só uma paradinha mas já voltou agora. Ótimo, legal. No modelo deles já falavam eu posso ter que reprojetar os meus processos, eu posso reprojetar a rede de negócios, é um pouco mais extremo, porque reprojetar os processos eu ainda posso até fazer isso internamente, internamente que eu digo assim, envolvendo os recursos e os ativos que eu tenho dentro da organização, mas reprojetar a rede de negócios já diz em algum grau que, olha, aquelas pessoas ou aqueles grupos, aqueles departamentos que faziam algo deixam de fazer sentido no momento em que eu tenho tecnologias que permitem que eu me conecte com um fornecedor externo, por exemplo, e faça as coisas diferentes. Note, Dell já fazia isso aqui em 1985 também, eu vou fazer muita propaganda do Dell, porque é um caso que todo mundo conhece muito bem de empresa que conseguiu inclusive usar uma tecnologia que o Nicholas Carr depois chamaria de tecnologia de infraestrutura, a internet, aquele tipo de tecnologia que faz tanto mais sentido a gente utilizar quanto mais gente utilizar exatamente a mesma, ele conseguiu usar uma tecnologia que era de infraestrutura, era igual para todo mundo, e transformou essa tecnologia de infraestrutura em uma vantagem competitiva exclusiva da empresa dele, porque IBM, Compact e HP não conseguiam usar a internet mesmo estando disponível para eles da mesma forma que a Dell naquele momento. Por quê? Porque eles já tinham estruturas pré-definidas. E essa é uma característica que eu acho importante que eu procurei salientar ali no meu artigo, é o aspecto Giddens, dizendo que a gente em sistemas de informação importa conhecimentos de outras áreas, a sociologia já percebia o poder de estruturas, de instituições como amarras que nos prendem àquilo que a gente já sabe fazer ou já consegue fazer. IBM, Compact e HP já sabiam fazer e já estavam preparadas para fazer o seu negócio por meio de canais tradicionais de vendas. O canal tradicional precisa do computador, numa prateleira. O Dell chegou aí e disse assim, mas por que alguém vai comprar um computador se ele está na prateleira se ele pode ir pela internet, em 1985 não era bem internet ainda, mas pelo 0800, pelo telefone, ele pode conversar com um dos nossos especialistas aqui, o nosso especialista vai entender qual é o problema dele e vai entregar para ele um produto exatamente que ele precisa sem um ganho de esforço adicional porque o produto já é modular, ele é modular já por projeto, por definição. Então notem que, de novo, a reversão ontológica ela já estava disponível para aqueles que não estavam amarrados ao passado em função das suas estruturas e das suas instituições. E por fim, ele já previa aqui em 96, esse texto é em 94, vou voltar lá para 94. Ele em 94, ele dizia assim, olha, pode ser que você vai usar a tecnologia para redefinir completamente o escopo do seu negócio. Em 2020, nós temos que falar em reversão ontológica? Está aqui, ele está dizendo, olha, precisa fazer isso em 94. É claro que, por muitos anos, ele ficou se debatendo com esses níveis revolucionais e ele dizia assim, ninguém consegue fazer isso. Ou melhor, ninguém que esteja estabelecido no mercado consegue fazer isso. Quem faz isso são os novos entrantes. As empresas, as incumbentes, aquelas que já estão lá no mercado, têm uma dificuldade enorme de mudar seus processos, de mudar sua rede de negócio, de mudar o seu negócio, porque isso significa dizer, olha, tudo que eu faço não faz mais sentido. E é difícil a gente chegar a essa conclusão, na maior parte dos casos. Tem algumas empresas que conseguem fazer isso, algumas, mas muitas organizações acabam morrendo em consequência justamente do seu sucesso. Quem explica isso? São teorias que a gente importa lá, nesse caso, de novo, principalmente da sociologia. Mas o fato é que isso acontece e a gente tem que trabalhar com essa, a gente tem que entender isso até para conseguir explicar o motivo de algumas empresas conseguirem avançar nesses níveis revolucionários quando outras não conseguem. Eu diria assim, em geral, sem risco de queimar muito minha língua, 99% das empresas conseguem usar TI nos níveis, e isso ainda hoje, nos níveis revolucionários, e esses níveis revolucionários normalmente eles acontecem num setor, numa indústria, mas não acontecem dentro das empresas que já estão estabelecidas. Ou pelo menos se acontecem é de uma forma muito difícil comparativamente com uma, não dá mais para chamar, eu chamava de empresa talibã no ano passado quando os talibãs estavam, quando a gente sabia o que era os talibãs, mas empresas que não tinham nada a perder. Normalmente uma startup pode já começar pelos níveis revolucionários e é por onde elas começam, justamente porque elas não estão amarradas a nenhuma, elas não têm um compromisso com o passado. Outro exemplo clássico aqui de empresa que não, e esse é um caso de uma empresa que definitivamente não conseguiu avançar nos níveis revolucionários foi a Kodak. A Kodak, via digital, além de ter ficado 100 anos explorando a fotografia tradicional, ela foi uma das precursoras da fotografia digital e não pôde explorar isso simplesmente porque ela era dona de metade das minas de prata do mundo, porque a prata era um componente importante na confecção do filme físico, ou do filme, ou do revelador, não sei dizer, tecnicamente, até nem sei exatamente qual é a ligação da, acho que na revelação da fotografia tradicional lá, que você precisava de um sal de prata. E aí imagina um diretor da Kodak, um diretor da área tecnológica quer dizer, gente, acabamos de descobrir aqui um caminho novo para a gente, vamos seguir firme na direção da fotografia digital e os outros todos, o diretor financeiro lá diz, você está maluco, cara? O que eu faço com as minas de prata? Percebe? Essa estrutura da empresa, aquilo que ela, as amarras que ela tem com o passado, impedem ela, muitas vezes, de avançar nessa direção. Mas não quer dizer que a reversão ontológica não esteja presente, ela só não pode estar presente muitas vezes dentro daquela empresa. Outros vão chegar por fora, como tem feito ao longo de, pelo menos, nesses últimos 25 anos. E, por fim, um outro texto, para mim, esse é o texto que, inclusive, para aqueles que vocês tiverem curiosidade de olhar aquele meu curso lá na UTFR, na Exige Elect, um texto que formata aquele curso, que formata, de certa forma, a maneira como eu penso essa reversão ontológica, é um outro texto do Venkatramen, do Henderson, que propõe estratégias reais para organizações virtuais. Esse texto é de 98, se não me engano, 98, 99, embaixo, 98. E ele tem um modelinho que é apresentado aqui, eu não vou nem gastar muito tempo falando dos três vetores, mas algum tempo eu preciso gastar aqui só para dizer que já em 98 ou 99, gente, 98, se colocar em perspectiva aqui, não tinha Google. Lá em 98, a maior parte das pessoas no Brasil, que já tinham, os moderninhos, que já tinham acesso à internet, a hora que eles queriam procurar alguma coisa na internet, eles saíam tentando adivinhar a URL da empresa, ou entravam lá no site do Yahoo, do Excite, que faziam buscas categorizadas, tinham humanos lá atrás tentando organizar as coisas. Não tinha Google, mas no momento que não tinha Google, e portanto você podia imaginar que não existia a reversão ontológica, eles estavam dizendo o seguinte, olha, com as tecnologias que nós estamos criando, ou que já temos disponíveis, a gente pode mudar completamente a forma como as empresas interagem com os clientes. A gente pode proporcionar a eles experiências remotas com produtos e serviços, isso aqui hoje para nós pode parecer, isso aí é um website lá só com características dos produtos, pode ser até só uma digitalização do catálogo impresso da empresa, não deixa de ser uma primeira experiência virtual. E pode ir muito além disso, ao ponto de permitir que o, mas a Dell já fazia nessa época, em 98 a Dell já permitia customização dinâmica de produtos. Entre no site da Dell e configure o seu computador do jeito que ele vai ser interessante para você. É claro que para conseguir fazer customização dinâmica, em que o próprio cliente muitas vezes vira um produtor do próprio produto dele, quer dizer, ele está envolvido no processo de produção, na definição das características do produto, eu preciso atuar também num segundo vetor aqui, que é o vetor que olha para o lado dos fornecedores, configuração dos ativos virtuais. primeiro item que ele fala aqui é modularização de produtos. Se eu não modularizar o meu produto, eu não vou permitir que o cliente se envolva num processo de customização dinâmica. Eu só posso customizar um produto para o cliente se o meu produto for feito de partes, que eu possa mudar a configuração delas como se fosse um brinquedo de criança, um Lego. E daí ele fala para esse segundo vetor aqui, ele fala que a partir do momento que você tem módulos, você consegue configurar o seu produto em módulos, você já pode pensar em processos que são interdependentes, são independentes uns dos outros, mas que podem inclusive ser executados por empresas distintas. Não precisa mais, lembra lá do outro modelinho do Venkatrama 94, quando ele falava lá que você vai reconfigurar não só os processos, mas a rede que produz valor, ele já está pensando em interdependência de processos. E no limite, se você ficar bom mesmo nisso, você cria essa coalizão de recursos. O cara está falando isso aqui em 98, coalizão de recursos, a maior parte das empresas não conseguem fazer direito até hoje. e é basicamente você ter trabalhar junto com os seus fornecedores de um jeito que para o cliente aquilo ali pareça uma empresa só. E nota que quando eu falo uma empresa aqui, empresa no sentido de um empreendimento só, não uma organização constituída com sócios específicos. Eu estou falando um empreendimento que envolve diversos agentes e todos eles trabalhando de uma forma que o observador externo olha e não consegue ver quem é quem dentro daquilo, mas percebe que as coisas acontecem de uma forma harmoniosa, coerente e que leva à construção de valor e não só à geração de custos. E por fim, eles tinham lá um terceiro vetor que para mim é o... Quando eu leio esse artigo agora em 2020, para mim ainda é a parte do artigo que é um pouquinho mais nebulosa na forma como eu consigo entender o que eles escreveram em 98, o resto está muito claro. O resto, vetor 1 e vetor 2, para mim, são aqueles que você entregar na mão do gerente médio de uma empresa. Hoje você diz, meu amigo, implemente isso aí. Desculpe, está definido faz 25 anos, mas implemente isso que é o que você já devia ter implementado há 25 anos e agora já não tem mais desculpa para não fazer. O terceiro vetor que é a gestão do conhecimento aqui, como eu disse, tem mais fuzz um pouco na apresentação deles, eu sempre digo que quando um autor não consegue escrever algo de uma forma tão clara, possivelmente é porque não está bem claro para ele ainda também. Obviamente, nunca falei com os autores aqui para tentar entender se não estava claro para eles ou se para mim a coisa estava um pouco mais difícil, mas hoje eu vejo esse vetor, hoje eu acho que se eles tivessem que escrever esse artigo de novo, os dois primeiros vetores, talvez mudassem um pouco os nomes, vocês vão notar que eu esqueci, esqueci, não, deixei de falar do terceiro vetor da customização porque comunidade e cliente, depois que ele entrou com redes sociais e tudo isso, deu uma mexida e pode ser que a discussão fosse uma direção um pouquinho diferente do que talvez eles, talvez eles optassem por um nome um pouco diferente, mas os dois primeiros vetores eles provavelmente deixariam praticamente intactos e esse terceiro aqui tem tanta coisa que a gente pode fazer e quando eles falam aqui no terceiro, tem que a gestão do conhecimento dentro da unidade de trabalho, a gestão do conhecimento dentro da organização e depois um processo entre organizações, eles chamam aqui de professional, acho que em cima, professional community expertise ou experiências da comunidade profissional, gente, na década seguinte apareceu aí, por exemplo, o conceito de open innovation. Hoje nós trabalhamos muito com a possibilidade de crowdsourcing, mas mesmo que isso aqui não estivesse totalmente claro, já estava lá, já estava no DNA da, vou dizer, não só no DNA do que as tecnologias podiam proporcionar, mas naquele DNA do que os nossos autores da década de 90 já indicavam para nós como sendo o caminho. Então, gente, eu não vejo essa reversão ou inversão ontológica como sendo algo que esteja acontecendo agora ou uma ficha que caiu de repente, é uma ficha que vem caindo aos poucos para muita gente, é uma ficha que já caiu para muita gente lá na década de 80, antes mesmo de isso aqui, porque era gente que não estava comprometida ou tão comprometida com ideias, mas não é algo novo. Nada que eu não estou brigando de forma alguma com o artigo do Baskerville e do Myers, muito pelo contrário, eu acho que ele é muito oportuno e ele faz com que a gente perceba o quanto as nossas tecnologias passam a ser importantes ferramentas de mudança no futuro, para aqueles que não tinham percebido até agora, mas ao mesmo tempo eu acho que o que falta ali é justamente uma reflexão mais profunda de, ótimo, se os nossos sistemas são capazes de mudar tão radicalmente ou de criar realidades novas, como é que a gente garante que nós, cidadãos do mundo, continuamos tendo voz nessa mudança que está acontecendo e que vai acontecer no futuro. E eu acho que aí tem uma oportunidade, ele fala, podemos até discutir agora na sequência aí algumas das oportunidades da agenda de pesquisa, mas eu acho que a agenda de pesquisa deles é modesta no sentido que ela continua, no fim das contas eles dizem, houve uma reversão ontológica e aí eles continuam com a mesma lógica. E eu acho que até pelo que eles mostram para a gente nesse artigo, nós precisamos seguir numa direção diferente, nós precisamos ser, como eu disse lá no início, se nós em algum momento já percebemos que só os engenheiros não davam conta de sistemas de informação sozinhos e que a gente precisava da sociologia, da psicologia e de tantas outras áreas de uma forma interdisciplinar e multidisciplinar, agora mais do que nunca nós vamos precisar pensar para onde que a gente quer ir, de modo que a gente não entre dentro de um trem, coloque cada vez mais fogo na fornalha, estou pensando que eu sou do tempo que prefere ainda a analogia da Maria Fumaça, mas colocando cada vez mais fogo na fornalha, indo cada vez mais rapidamente, sem saber exatamente para onde a gente está indo. Nós temos que agora virar os donos do nosso destino também e não só dos meios que a gente tem para chegar lá. César, a princípio seria isso? Eu espero ter me comportado mais ou menos dentro do tempo que a gente tinha previsto. Palmas para o professor Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Foi sensacional, eu acho. Você sintetizou muito bem a história dos anos 90 que você disse que foram férteis. Eu concordo com você e criativos em relação ao nosso campo. e você fez várias reflexões aqui que eu vou falar também. Primeiro, eu queria só, antes de, vou abrir as perguntas para os alunos que são os que têm interesse. Eu só queria comentar uma coisa interessante de você falando da sociologia, da questão do sistema de formação, da Aline Marcos, etc. Eu acho que foi fantástico você fazer essa intervenção no nosso curso porque você tem um ponto de vista diferente do meu e eu estava pensando por quê, refletindo sobre o falando. Você disse que é engenheiro eletrônico. Seu foco sempre foi mais nessa linha da interface com o usuário, eu entendo. Não é isso? Eu tenho que dizer o seguinte, talvez até para explicar um pouquinho mais o engenheiro eletrônico, talvez seja um dos engenheiros mais raros que você pode ter porque o engenheiro eletrônico não tem contato nenhum com o resto do mundo. Ele está tão focado na tecnologia, ele tem alguma coisa que ele acredita, talvez o contato dele com o mundo seja, ele tem alguma coisa que ele acredita que vai mudar o mundo e quer impor. Mas eu não me considero engenheiro há muito tempo, acho que deve fazer uns 20 e 15 anos com a Ucréia. Eu também. Mas isso é a fonte da sua preocupação, a questão da interface com a pessoa, com quem vai usar, não é isso? E eu entendi o seu foco. O meu foco na disciplina, os alunos vão perceber, é muito diferente porque eu sou engenheiro de produção. Então, eu comecei a estudar sistemas RP, bem pensando em processos, gestão de processos. Mas, César, nós todos pensamos isso. E acaba tendo um foco diferente. Então, você acha muito importante a gente combinar essas visões e focos para ter uma visão unificada da tecnologia? Porque ele é tudo isso, as pessoas, o contato, os processos. E aí tem a parte acima de nós que é da economia, tem alguns economistas aqui no grupo, etc. Isso é muito profundo, eu fiquei pensando sobre isso. César, não tenho a dúvida. É uma visão, até alguns meus colegas dentro, eu sou professor na computação aplicada. E na computação também, mas na computação aplicada. Alguns dos meus colegas olham para mim e dizem, Alexandre, você é um marciano. Essa não é uma preocupação para ter dentro desse curso. Eu falei, não, muito pelo contrário. Tem que começar aí, né? Já que eu vejo realmente a área técnica acontecendo hoje uma ditadura que vai acontecendo. os sociólogos estão lá tentando puxar para dizer, não, nós temos ainda condições de definir para onde nós vamos. Gente, se eu não aceitasse fazer isso aqui no Zoom com o César, eu não ia conseguir fazer porque é a tecnologia que está, essa é a tecnologia no momento. Eu acho essa tecnologia formidável, mas eu estou dizendo assim, o próprio Zoom determina a forma como nós estamos agindo. Agora, os caras que criaram o Zoom não estavam nem pensando que a gente ia usar isso aqui dessa forma. Não. A coisa aconteceu para eles. Então, pense, eles estão criando, desenvolvendo tecnologias, pensando em uma coisa, ela vai acabar sendo usada de uma outra forma. Até o sociólogo podia dizer, mas a hora que você começa a usar de outra forma não é apropriação tecnológica, não somos nós. Mas, de novo, quem se apropria de quem? Somos nós que estamos nos apropriando da tecnologia ou a tecnologia que está se apropriando da gente? É verdade. E por mais que a gente queira, ela está dirigindo um pouco o jeito da gente se relacionar. O engenheiro que criou lá os breakout rooms, por exemplo, que eu estou usando aqui na disciplina, ele pensou de um jeito que a gente está usando do jeito que ele joga. O jeito que ele pensou vai ser o jeito que nós vamos conseguir usar. Posso falar só uma coisa curiosa nesse breakout rooms que tem a ver com isso? Na hora que eu saio do breakout rooms, eu sou o chefe aqui do host, tem um botão assim, sair do breakout room e logo em cima, quase um, tem outro botão assim, fechar a sessão para todos, remover as senhas e apagar o curso. E aí, se você errar o botão, acaba com a hora inteira, entendeu? É um engenheiro que acha que nunca deu hora na vida, não entende o que é um processo de você estar... Mas essa aí é uma questão relativamente simples, porque essa aí é justamente, o engenheiro fez errado, mas se pelo menos estiver ouvindo o cliente agora, se a reversão ontológica estiver acontecendo, ele não se considera mais tão dono da empresa, eles vão fazer do meu jeito. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ah, e aí ele começa a dar. Inclusive, a gente pode usar essa inversão ontológica para permitir que o desenvolvimento não aconteça só pelo desenvolvedor, mas os usuários viramos desenvolvedores. É, são os métodos ágeis, né? Muito bem. Tem várias outras observações aqui, mas eu queria fazer uma pergunta que o Felipe fez aqui. Felipe, eu vou me apropriar da sua pergunta, tudo bem? Beleza. Tudo bem, Felipe? Ele perguntou se a questão do cliente, do consumidor, já estava presente nessa época. No primeiro modelo do Vem com a Trama, eu não tinha muita preocupação com isso. No segundo, apareceu, né? Mas, mesmo assim, você apontou a diferença que eu queria só ver. Teve uma coisa que foi diferente nos anos 2000, que foi a Web 2.0 e a participação do mundo, né? O mundo se impôs aí para as empresas. Isso não tinha nos anos 90. Legal. Deixa eu só compartilhar, só para mostrar como na década de 90, o cliente já estava lá assim. Deixa eu só ver. Mas, mesmo assim, você percebe que como unidade de clientes é uma coisa assim que eu acho que eu vou criar uma salinha, uma mesinha, o pessoal vem ali, opa, meus clientinhos, tudo bem? Só que o Web 2.0 é outra coisa. É influenciador, youtuber, vindo de tudo quanto é lado, a empresa tem que se virar com isso, né? Está certo? Mas note que a Web 2.0 ela não foi um fenômeno tecnológico. Ele foi justamente... A tecnologia era a mesma que já estava lá disponível desde a década de 90. Ela foi um uso diferente daquilo e, em outras palavras, foi uma democratização da internet permitindo que nós, os usuários, passássemos a ter alguma voz. Deixou de ser uma lógica de broadcast, um fala e o resto do mundo escuta e foi nessa direção e, de novo, aquela história, cria-se uma tecnologia, ela começa a ser usada e ninguém avalia, precisava, talvez, de sociólogos, filósofos e tudo mais para pensar onde que ia chegar porque hoje tem todos os aspectos positivos disso, mas também tem a polarização, as fake news, tudo isso aí é resultado de que agora, como todo mundo pode falar, cada um conta a sua verdade e se você... Cada um fala o que quer, né? Cada um fala o que quer e piore, cada um se apropria daquilo que quer. Então, nós estamos todos gritando e só conseguindo ser ouvidos por aqueles que pensam igualzinho a gente. Eu só queria colocar bem rapidamente esse texto do Maquena, 95. Maquena era um guru do marketing na década de 90. É. E ele escreveu em 95 esse texto aqui, Real Time Marketing. Sabe do que ele está falando? Da Web 2.0. Entendi. Claro que ele não usa esse termo, né? Mas ele está dizendo as tecnologias de informação que nós temos hoje, em 1995, foi quando ele escreveu, permitem que as empresas criem um diálogo com os seus usuários, com os seus clientes. Um diálogo, ou seja, uma comunicação de mão dupla. A comunicação de mão dupla é a Web 2.0. Eu também já estava lá na década de 90. Muito bem. Tem mais uma coisa que você falou, a última aqui, que eu realmente não tinha caído a ficha, né? Sobre as plataformas digitais, que isso aí está sendo criado no Vale do Silício há algum tempo e está sendo nos imposto para todo mundo como o Novo Mundo das plataformas, uberização de tudo. É um projeto deles, lá, californiano. E a gente está comprando isso aí como... Como vendi. Sabe por que surgiu o Uber? A dificuldade horrorosa que eles têm no Vale do Silício de... Aquela região lá, eu tendo morado lá em dois momentos distintos da minha vida, mas um deles agora, felizmente, pré-pandemia, ano passado, aquela região é caótica. Ou você tem carro ou você não consegue ir para lugar nenhum. E de carro você fica engarrafado horas. Aí o que esses caras, esses meninos do YouTube, fizeram? Pô, e se a gente começar a criar compartilhamento, o Uber foi para... Se você criar compartilhamento, tinha... No primeiro momento, tinha uma ideia. Eu percebi isso, eu não conheço a história deles no detalhe, mas eu vou dizer assim, é provável que houvesse, inclusive, uma questão que nem era tão ou só econômica, era também de... Vamos tentar reduzir o número de carros e fazer com que haja compartilhamento? De novo, não sei dizer se isso estava no meio das questões deles, mas uma delas era muita gente não tem carro lá e não consegue se tocar porque se você tiver que ir, por exemplo, de Berkeley para Stanford, que são duas cidadezinhas que ficam a... Talvez a uns 40, 30, 40 quilômetros de distância, sem carro, você vai demorar duas horas e meia. Um transporte público caótico que faz você ir até São Francisco como está três vezes. Enfim, a coisa é estranha. Esse cara estava preocupado com o problema dele. O engenheiro, normalmente, ele está preocupado em resolver o problema, muito pontualmente. Até você tinha perguntado como é que eu fui parar em ter uma visão mais afetada por essas áreas mais soft. Você sabe que eu trabalhei junto com o professor Clóvis Machado da Silva, que foi... Os nossos alunos aí não vão... O fundador da Ampad, ele é fundador? Foi um dos fundadores da Ampad, era um sociólogo, um sociólogo que veio para a educação e ficou muito conhecido na educação e colocou seu estudo do Instituto Nacionalista. Eu chamava da outra TI, a gente tinha a tecnologia da informação e eles tinham a teoria institucional. Eu sempre chamava assim para ver saltar a jugular dele, eu chamava a outra TI. Ele era meu chefe, eu era um... um pesquisador relativamente novo, sem... Assim, meio... Estamos meio mais ousados do que devia, né? E eu sempre falava da outra TI. Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com ele, ele era declaradamente ateu, e eu cheguei na sala dele e perguntei assim, professor, dê uma olhada no que você vê a sua volta, né? Eu confesso que eu também tenho alguma dificuldade em, pelo menos em acreditar num deus barbudo que... Mas eu dê uma olhada na sua volta. Tudo o que você vê à sua volta foi criado ou por Deus ou por um engenheiro. Isso aí deve ter acontecido, eu não lembro exatamente em que momento, mas deve ter acontecido lá por 2004, talvez 2005, não além disso. Era um momento em que eu olhava para ter... Para ser bem sincero, a teoria institucional ainda continua não sendo uma teoria que me desse muito fácil, porque eu acho que é uma teoria que explica tudo, a gente não pode explicar ou acabar explicando quase nada. É uma teoria descritiva, né? Ela explica, mas não prevê, não tem poder de predição. Mas eu não queria entrar muito nessa polêmica porque eu nunca estudei institucional em um nível que me permita não ser leviano. Mas enfim, uma coisa que eu me arrependo, e até porque o professor Clóvis já é falecido e tudo, eu me arrependo de ter sido tão engenheiro naquele momento, né? Porque depois daquilo eu percebi de fato, tudo o que está em volta é feito ou por alguma coisa que a gente não consegue explicar ou por um engenheiro e entenda-se que é engenheiro, não alguém que fez um curso de engenharia, mas nós vivemos numa sociedade de engenheiros, nós somos todos, nós somos muito pragmáticos, a gente... Fazedores de coisas, né? Valoriza o engenhar. Então foi feito para alguém que engenhou, um cara inteiro é um engenheiro, né? Arquiteto, sei lá, também. Foi feito por um engenheiro nesse sentido. Mas, de novo, eu acho que nós estamos num momento da evolução humana que se a gente não disser para os engenheiros se acalme aí e vamos pensar o seguinte, em vez de corrigir o problema, você com essa tua visão muito de resolver um problema, se acalme aí um pouco, vamos tentar entender quais são os nossos grandes problemas. Verdade. E eu acho que falta, isso sempre vai faltar para o engenheiro porque ele tem que ser objetivo, não é uma crítica, é uma característica da formação desse profissional, é uma característica da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade de engenheiros, nós todos somos muito pragmáticos no geral e é possível que alguns falam sejam pensando esse cara é um lunático, falando essas coisas, porque eu estou falando na contra... Vocês querem saber o que é lunático mesmo? Assista um vídeo do New Post, desafio vocês na sequência. Deve ter no meu curso lá, deve ter algum link. Eu não consegui entrar no seu curso, você falou que tem que digitar no usuário, 123456, na senha? Ele não pediu mais um código de acesso? Eu tentei acessar com o visitante, não deu certo. Eu consegui acessar, embaixo do login, você tem que fazer sua conta primeiro mesmo, ele não deixou sem, aí depois ele aparece um campozinho para colocar o código. Ah, isso, cria a conta. É, vai ter que criar a conta. Isso, aí depois que você estiver alugado, vai aparecer uma caixinha para poder digitar esse código e aí é o 666 mesmo. Tá bom, 666666, a mão 35. César, eu posso fazer uma propaganda desse curso aí? Ele vai acontecer... Por favor, amigo, você não é seu. Você sabe que eu, dentro dessas coisas que a gente tem tentado fazer nos últimos anos, aí eu, quando eu estava dando aula, dando esse curso aí na França, uma vez, um aluno de lá disse, professor, eu não vou, não vou poder fazer esse curso com você agora porque bateu o horário com uma outra disciplina que eu estou fazendo aqui. Eu posso fazer lá no Brasil? Eu falei, claro que pode. Quando é que você vai para lá? Ele, não, 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 eu queria saber se eu podia fazer lá no Brasil daqui. No primeiro momento, eu falei, não, como é que isso vai acontecer? Ele falou, não, mas você não tem um jeito de fazer isso aí? E aí eu, deixa eu pensar. E aí a gente começou no semestre seguinte, eu comecei a fazer esse curso, eu tenho alunos presenciais e o que eu chamo de presenciais à distância. Então, se alguém quiser fazer, depois eu passo, o link vai começar agora em setembro, vai de setembro até dezembro. É um curso de três créditos numa universidade federal, então eu imagino que se alguém quiser pode depois aproveitar créditos aí. Quem é aluno da FEA pode aproveitar créditos de disciplinas cursadas fora, desde que estejam de pós-graduação, estrito senso, que é o caso, tá certo? E você, temos alunos especiais aqui também que também podem fazer a sua disciplina como aluno especial também ganha o certificado. A verdade, a verdade é a vantagem. Sendo aluno de pós-graduação, a gente é só pedir que a gente inscreve, né? Depois você manda o link, né? Não, isso aí depois eu mando para vocês, eu mando para você, tá, César? Mas assim, é de setembro, é de 20, acho que começa 23 de setembro, se não me engano, vai até 16 de dezembro, alguma coisa assim. Eu compartilharei com eles, certamente teremos alguém. Muito bem, vamos deixar, os alunos querem perguntar também, que alguns fizeram perguntas, mas podem interagir aí. Professor Alexandre, você controla aí a sua audiência? Por favor, qualquer coisa, se precisar. Olha no chat, é isso? Não, não, os alunos podem perguntar, alguém quer perguntar? Podem perguntar, por favor, em voz alta, ou pela Angélica, deixa eu só... Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Souto Zívio, Mauro. Mauro, depois eu pego uma do chat aqui. Eu gostaria de fazer dois comentários rápidos, que são perguntas e provocações ao mesmo tempo. A primeira, assim, eu achei interessantíssimo o ponto de vista de que nós estamos vivendo algo que já aconteceu e queria retroceder mais ainda. Tem um livro que eu acho genial, que é aquele A Economia da Estratégia, que eu acho que é um clássico, e os autores ali, e eles descrevem como que o telégrafo e o trem mudaram a natureza da vida humana e a lógica dos modelos de negócio no século XVIII, XIX. Lendo aquele livro, e o livro é moderno, é de hoje, quer dizer, mas você lendo aquilo dá a impressão que é o que nós estamos vivendo hoje. E a segunda questão é que, assim... Eu posso pedir o seguinte? Claro. Vamos fazer a segunda questão depois, porque senão eu não vou lembrar da primeira. Ah, tá ok, tá ok, tá ok. Eu queria saber a sua opinião. Não, não, é justamente que eu não consigo lembrar nem o café, o que eu tomei café da manhã hoje, então vamos uma por vez. Eu acho que é fundamental a gente entender aonde a gente está indo com as nossas tecnologias, é fundamental a gente ler qualquer autor que fale da história da tecnologia. e nesse sentido eu recomendo de novo o Postman para aqueles de vocês que têm interesse nisso, o Postman, esse livro Tecnopólio, por exemplo, é um livro que faz esse tipo de reflexão, eu não conheço o livro que você mencionou, mas faz esse tipo de reflexão e diz assim, por exemplo, tem um trecho lá que ele fala o seguinte, olha, se os freios beneditinos lá do século XIII soubessem que quando eles estavam fazendo o desenvolvimento do relógio mecânico, esse relógio mecânico ia ser usado para que as pessoas controlassem o tempo de trabalho, e seria uma das, digamos assim, das chaves do capitalismo, eles teriam continuado a usar o seu relógio solar, por mais que ele não permitisse que eles fizessem essas rezas que eles faziam em horários precisos a cada sete horas, a cada sete horas, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, olhar para como as tecnologias do passado mudaram o caminho da humanidade faz a gente perceber o quanto a gente nesse momento, e principalmente nesse momento tecnologicamente acelerado que nós vivemos, o quanto é importante a gente refletir sobre isso. até porque as tecnologias da estrada de ferro, enfim, a máquina a vapor, tudo mais, aconteceram ainda num tempo em que talvez fosse mais, como é que eu poderia dizer assim, talvez a gente conseguisse ainda acompanhar mais facilmente o quanto aquela tecnologia estava determinando o que vinha na sequência. Nós estamos num momento agora que eu chamo de tecnologicamente furioso. As coisas acontecem muito mais rápido do que a nossa capacidade sequer de antecipar para onde a gente está indo. Então, não são só os engenheiros, nós estamos todos perdidos em termos de problema onde a gente vai precisar de muito mais energia de gente discutindo isso. E ler o Postman vai fazer com que você sinta a necessidade disso. Eu disse que o meu convívio com o professor Clóvis Machado da Silva lá atrás foi determinante, mas a leitura de autores como o Postman e uma série de outros autores que ao longo do século XX já botavam o dedo na ferida das tecnologias e dizendo assim, olha, vem cá, isso aqui é bacana, mas nós estamos deslumbrados com os nossos gadgets. no mínimo faz com que a gente equilibre um pouquinho as nossas perspectivas. Desculpe. A segunda questão é o seguinte, eu fiquei desconfortável com o conceito de reversão ontológica. Eu prefiro o conceito de fusão, até coloquei isso no comentário da disciplina que a gente tem que fazer. E por que isso? E aí eu queria a sua opinião, professor. Porque eu tenho a impressão que sim, a tecnologia molda o mundo, com certeza, ela está moldando o mundo desde o telégrafo e desde o trem. Mas a tecnologia molda o mundo, assim como o mercado molda o mundo, assim como as relações humanas moldam o mundo, quer dizer, a tecnologia é um dos conjuntos de influências que afetam as organizações, a vida das pessoas, os modelos de negócio. Eu não sei se é a única, ela afeta com certeza, mas eu entendo que a própria tecnologia, ela não nasce do nada, ela nasce de necessidades provavelmente do mercado. E aí eu queria citar um caso que eu acho muito interessante, que eu vi num documentário, que é a história do iPod, que o iPod teria nascido, teria sido feito, efetivamente, quando a Toshiba conseguiu construir um HD pequeno o suficiente para caber no iPod. Mas a ideia do iPod e de como isso revolucionaria a indústria da música já estava na cabeça dos estrategistas da Apple muito antes disso. Quer dizer, não é que o iPod nasceu porque tinha um HD pequeno o suficiente. Não. O iPod nasceu de uma demanda de mercado. Quer dizer, a própria Toshiba foi incentivada a criar aquele HD pequeno o suficiente porque já existia a demanda da Apple que veio do mercado. Então, depois de ler o artigo e ser exposto a esse conceito de reversão ontológica, eu não me senti confortável. Eu acho que nós vivemos sim uma fusão e um conjunto de influência. A tecnologia influencia o mundo, mas a tecnologia é criada por demandas do próprio mundo. O que o senhor acha, professor? Depois eu vou pedir até para o César dar a opinião dele também. Eu acho assim que fusão dá a impressão de que nós juntamos duas ideias e ela segue em uma direção. Então, eu sinceramente também não acho que é o mais adequado. Eu acho que tem um problema do termo reversão ontológica que dá a impressão que ele é assim. Eu acho que isso aí no meu texto depois. É a impressão de ter uma chave que você comuta, liga e desliga. Agora mudou. Eu acho que nesse sentido, se for pensar como uma chave não faz sentido nenhum. Mas se a gente pensar como um processo, eu acho que faz sentido porque se você olhar, por exemplo, como é que uma empresa é moldada hoje, como é que se começa uma empresa hoje e por que a gente fala tanto em startups e por que startups sempre tem, é engraçado, às vezes a gente ouve o termo startups de base tecnológica, mas toda startup tem base tecnológica, por que isso acontece? É justamente em função de, na minha opinião, dessa inversão ou inversão ontológica que a gente percebe que com tecnologias a gente pode mudar o mundo. seguramente não é a minha geração, é provável que não seja a geração de muitos de vocês que tem essa mudança consolidada a um ponto de fazer com que ela, de fato, aconteça sempre. Mas tem gerações que pensam, a tecnologia cria, permite criar mundos diferentes, criar mundos novos, criar uma realidade, criar a realidade. Essa percepção que é difícil, para mim, para mim não é difícil aceitar que isso aconteça, é difícil aceitar que a gente vá de uma forma tão entusiasmada nessa direção. Mas ela é algo que não acontece, por exemplo, eu vejo, eu tenho alguma ligação com o mundo de startups, eu vejo esse povo de startups, eu vou mudar o mundo, a ideia deles é eu vou mudar o mundo, do mesmo jeito que o Uber mudou o mundo, admitir, é diferente, não só no transporte, mas quando a gente fala de uberização dos negócios, independentemente se nós estamos falando de processos, pode ser lá, o César vai olhar para isso aí e dizer assim, opa, a partir da perspectiva da engenharia de produção, processos mais eficientes, redução de custos de transação, do lado dos marxistas, da teoria crítica e tudo, eles vão dizer, precarização das relações de trabalho, o fato é que tem mudança radical acontecendo ali. Com certeza. Você falou para, só um minuto, Maria Paula, só um minuto, o Mauro falou do comentário que ele colocou no post, a resposta que eu dei, o que eu pensei, o artigo também, é muito mais no sentido de dizer que o mundo agora é assim ou não é, é a chamada, a pesquisa com essa visão, entendeu? Então vamos olhar, ao invés de olhar a adoção dos sistemas, que é uma coisa assim, a tecnologia está aí, vamos usar, é um pouco, olhar isso de outro jeito, a tecnologia está aí, como é que as pessoas estão se adaptando, não tem opção, nós vamos se adaptando ao zoom, mais ou menos isso, como o Alexandre comentou. Então eu acho que a questão da reversão ontológica é no ponto de vista da pesquisa, não é isso? Então assim, antes era information, users, usuário, agora é computer, human experiences, é isso que a gente vai analisar. a proposta dele é mudar o foco na pesquisa, antes era information systems as representations of the world, agora digital technologies shaping our world, como é que elas, as tecnologias mudam o mundo, então alguém poderia fazer um estudo longitudinal do Uber, como é que Uber mudou o mundo, acabamos de falar aqui, ou como é que a visão da Califórnia foi imposta para todo mundo, e a gente agora... O Uber seria criado no Brasil? Seria uma ideia que nós geraríamos aqui? Eu acredito que não. Talvez não, né? Não sei, enfim. Então assim, esse é o meu ponto de vista. Desculpa, essa questão do Uber tinha o 99 aqui, que era algo semelhante, só que era o Uber somente com os taxistas, mas ele foi feito aqui sim, só que dessa forma um pouco mais amadora, por assim dizer. O 99 era o conceito de Uberização ou ele era... Se isso era feito com os taxistas, ele não estava pensando em vou transformar o mundo, quer dizer, todo mundo vai... Para o Uber, todos nós vamos ser motoristas do Uber em algum momento. É, verdade. Eu não sei se você simplesmente colocar tecnologia para permitir que o usuário tenha acesso a um serviço, se isso já caracteriza o Uber assim, no que ele tem de radical. O que ele tem de radical é o professor Alexandre está saindo de casa de carro e indo para a universidade e tem mais alguém na mesma rua, ou seguindo na minha direção. O Uber quer chegar lá, ele quer fazer o que... E você vai ganhar um troquinho, né? Ou vai ter gente que vai fazer isso que vai ganhar um troquinho, vai ter gente que vai fazer isso com uma preocupação ambiental, eu não estou sozinho dentro de um carro. Na Califórnia, ia ter gente que... E seguramente isso aí foi considerado um modelo, vai ter gente que vai poder ir pela linha do Carpool, né? Porque a única linha que anda é aquela que se você tiver duas ou mais pessoas dentro do carro, você pode seguir por... Eu vou ter na Rádio Oeste aqui, né? Eu tinha, não sei se tem ainda, né? Maria Paula, só um segundo. Deixa eu passar para uma pergunta aqui, você está inscrita, mas eu quero que a Juliana faça a pergunta dela, que ela colocou no chat. Depois você... Tá, Maria Paula? Juliana, você pode... Oi, professor. Posso? Bom, eu perguntei o seguinte, né? Se vocês acreditam que a gente está vivendo... Assim como você deu o exemplo de 25 anos atrás, já estava ocorrendo a reversão ontológica, se vocês acreditam que agora a gente também está passando por esse mesmo processo sem perceber o que está acontecendo. Então, assim, se a gente está passando por uma nova onda de reversão ontológica sem perceber. Eu acho que os últimos quatro... Hoje já são cinco meses, né? Que nós estamos confinados, né? Nesses cinco meses aconteceu mais do que seguramente em dez anos, tá? Então, mas... E, de novo, eu digo, não parece para mim ser uma chave comutadora. Você dizer, a partir de agora aconteceu a reversão ou a inversão ontológica. Eu acho que é um processo. Nós continuamos dentro dele, sem dúvida nenhuma. Então, né? E, aliás, depois da pandemia, acho que é a discussão que a gente vai ter na sequência, né? Depois da pandemia, aquele termo que ficou tão comum entre nós é o novo normal. Sem dúvida nenhuma, o novo normal é diferente porque esses cinco ou dez anos que nós avançamos em termos de uso de tecnologia ao longo da pandemia vão se incorporar de alguma forma à nossa rotina. Nós vamos voltar a fazer algumas coisas mais próximas do que fazíamos antes, mas em muitos casos nós vamos, ou por opção própria, né? Ou por determinação tecnológica nós vamos fazer diferente do que fazíamos antes. Muito bem. Maria Paula, tudo bem, Juliana? Tudo bem, professor. Obrigada. Maria Paula. Meu ponto é assim, eu estava ouvindo a discussão aí até do ponto que o Mauro colocou, eu fiquei com uma dúvida até com relação à minha compreensão mesmo do ativo sobre a reversão digital, né? Porque o que eu tinha entendido é assim, quando você fala da reversão, você tinha um mundo físico, né? E você representava o mundo físico através dos sistemas de informação digitalmente. E a reversão, quando você cria a realidade digitalmente, depois, se for o caso, você concretiza ela no mundo físico. E partindo dessa compreensão, quando a gente olha o exemplo da Dell, por exemplo, eu não sei se se encaixa, se a gente não está confundindo um pouco o conceito da reversão digital com uma inovação de modelo de negócio, porque para mim elas não são a mesma coisa. Eu acho que a Dell, assim, ela mudou o modelo de negócio, ela revolucionou a forma como as coisas tinham sido feitas. Mas ela primeiro criou isso no mundo físico, ela criou o computador modular de alguma forma e mudou a forma do negócio. Está errado a minha compreensão? É isso? Desculpe, Maria Paula, eu não queria ser tão incisivo. É a minha dúvida que ficou com relação ao conceito, né? Eu não queria ser tão incisivo nesse meu não, mas o Dell não mudou nada no modelo de produção, a princípio, na produção do computador. O computador já era um produto modular. E ele era modular porque quando a IBM criou esse conceito, ela criou... A IBM não acreditava no computador pessoal. Aliás, até alguns anos antes do computador pessoal surgir, empresas como a IBM e como a DEC, a Digital Equipment, que era a principal concorrente da IBM, elas diziam assim que acreditavam que o mundo inteiro não precisaria mais do que X computadores, eles tinham umas visões assim, 10 anos antes eles falavam esse tipo de coisa. Quando a IBM criou o computador pessoal, ela já criou o modular justamente porque ela queria estar, de certa forma, no controle da... Eu vou definir a estrutura, mas ela não queria se envolver com aquilo. Então ela criou o modular para que outras empresas menores cada um pudesse fazer uma parte da coisa. talvez até com a ideia de, ao fragmentar a construção, ela continuaria sendo o elo forte, eventualmente, que determinaria a direção daquele mercado. O que acabou acontecendo foi que, por ele ter sido criado um produto modular, ele permitiu que o Dell criasse o setembro. Professor... Bom, isso não é possível, a meu ver, porque na cabeça do Dell ele era alguém que já tinha feito o switch lá. Na cabeça dele, a reversão autológica já tinha acontecido. ele não pensava... Para mim, a questão principal aí seja, antes da reversão ontológica, você pensava em tecnologia de informação como suporte. E como suporte, ela podia entregar eficiência. A partir do momento em que eu tenho essa comutação, que não é uma chave, mas a partir do momento que o processo me leva a perceber a tecnologia de informação de uma forma diferente, eu penso na tecnologia não como suporte para dar eficiência. Eu penso nela como algo que permite transformar. E o transformar, transformar algo. E o transformar está ligado à eficácia, a fazer algo diferente. E talvez, pode ser algo que o mercado quer, pode ser algo como a Apple sempre disse, aliás, eu considero que talvez a Apple tenha, assim como organização, e se a gente for pensar na liderança dela, ela tenha representado o que todo engenheiro devia ser, um sociólogo prático, aquele que consegue entender qual é a necessidade do mercado e entregar uma necessidade do mercado, mesmo que o mercado nem sequer saiba que tem aquela necessidade. Então, eu acho que tem uma questão aí, sem reversão ontológica, a gente pensa em tecnologia para proporcionar eficiência. A tecnologia corre atrás, o modelo do negócio está definido e você procura fazer aquele modelo ser mais eficiente. Você procura fazer melhor aquilo que você já faz. com a reversão ontológica, você procura maior eficácia. Você usa a tecnologia para garantir que o que você esteja fazendo faz sentido. Essa é a minha visão disso aí. E, de novo, os autores, todo autor procura ser um pouco ditatorial no seu discurso, ele escreve alguma coisa e escreve no papel, porque a hora que ele escreveu no papel, se alguém quiser mudar, vai ter que borrar. Agora, eletrônico, já fica mais fácil da Maria Paula pegar o texto do Baskervildo, mudar alguma coisa lá e colocar nas redes sociais e dizer, olha o que o cara dizia, inclusive transformar em fake news, se for o caso. Mas o autor, ele tenta amarrar as coisas para que a gente entenda exatamente o que ele queria transmitir. Mas eu acho que cada um de nós vira o autor da sua própria leitura, porque a gente lê com as ideias que a gente já tem na cabeça da gente e por isso que talvez um debate como esse seja rico depois para a gente poder ter outras perspectivas também. Pode ser, eu concordo, ele reinventou o modelo de negócio a partir do momento que você podia montar o seu, mas é como cada um compreendeu o texto. Eu não vejo isso como sendo através da digitalização. Então, eu não sei se isso se encaixa no modelo da reversão digital, porque eu não vejo que essa mudança veio em função de uma digitalização do processo. Não sei se... Ele digitalizou, é que o digitalizar é um termo muito... É como se entende o digitalizar, né? É como se entende o digitalizar. Eu acho que eu entendo o digitalizar assim como ele transformou o processo que antes precisava acontecer num ambiente físico, único, amarradinho, com todos os fornecedores ali no mesmo ambiente espacial e ele chegou a levar... Tem um outro texto, deixa eu mostrar aqui lá no meu, vou fazer propaganda. Ele usou as tecnologias para fazer isso, né? Mas também era tecnologia de gestão, era o Lean Manufacturing, é tudo que eu lembro, né? É isso. É a história. É, mas só para mostrar que tem uma... Na verdade, não vou entrar, não vou compartilhar a tela agora para não perder muito tempo, mas tem no... Lá no meu curso, para quem entrar, tem uma entrevista que a Harvard Business Review fez com o Michael Dell em 1999, tá? Essa entrevista mostra como a cabeça dele, naquele momento, como ele percebia o mercado de uma forma... Eu não vou dizer que diferente do que percebia o concorrente, os concorrentes estavam todos olhando para ele, porque ele era uma empresa que tinha começado há 10 anos, né? E já tinha superado, estava na frente dele, pega peito, todo mundo olhando para ele, mas ele anunciando de uma forma absolutamente declarada o modelo do negócio dele e anunciando a estratégia dele sem nenhuma preocupação maior de ser copiado, justamente porque os outros não... Ele tinha também a noção que os outros não podem me copiar, e aí é que eu, de novo, reforço a importância de nós em sistemas de informação. Entendemos. Por que não pode copiar? Não pode copiar porque já tem um monte de amarras que não são definidas pela tecnologia necessariamente. Ou até são, tá? Bruno Latour, para quem gostar de... Quando o Bruno Latour fala na teoria ator-rede, ele mostra, sim, que muitas das nossas decisões agora estão amarradas das nossas decisões tecnológicas do passado. Os nossos artefatos tecnológicos passam a ser, se não atores, ele chama de actantes, passam a agir sobre as nossas decisões, assombrando qualquer decisão futura que a gente possa tomar. Tudo que a gente já decidiu no passado vira fator condicionante das decisões futuras. Muito bem. Pessoal, tem mais alguns inscritos. Eu vou, então, falar mais aqui três inscritos para a gente fazer o intervalo. Então, primeiro, tem a Angélica, depois tem a Letícia, o Ariel e o Vinícius. Tá bom? Então, vamos lá, Angélica. Eu queria agradecer aí a palestra do professor Alexandre que compartilhou com a gente. Eu sou mais de humanidades, né? Sou da ciência da informação e quando eu leio o artigo da 50+, estive lá na década de 90 e vivenciei principalmente dentro de uma Fiesp a construção de sistemas de informação do ponto de vista que a gente não tinha tecnologias e precisavam que as tecnologias trabalhassem junto com a gente para fazer exportação, importação, Mercosul funcionar e outras tantas coisas. E, na verdade, o que eu vi naquele momento é que, assim, a tecnologia meio que invadiu o cérebro do processo de conhecimento dos profissionais, revertendo e tentando agilizar os processos, mas meio que desmotivando e destruindo alguns pilares de conhecimento, porque ela passou a ser tão ouvida fortemente que muitas coisas foram paradas, paralisadas, truncadas, né? E hoje eu vejo esse movimento um pouco e o teu artigo me trouxe a questão e aí a minha pergunta, né? Meu projeto é focado no futuro do trabalho, como é que... Eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê, porque eu vejo um pouco essa reversão ontológica como tostines, né? Quer dizer assim, a gente agora vai para o emprego do futuro, você pega o relatório do OCDE, tudo falando das previsões da agenda 2025, 2030 e ele diz que o emprego de futuro vai ser todo editado pela transformação digital. Então, quer dizer, a gente agora vai procurar emprego, vai procurar a formação em função da tecnologia e aí você trouxe essa reflexão no artigo, quer dizer, será que eu sei o que vai ser amanhã? Eu vou trabalhar e vou desenvolver meu cérebro e vou fazer a reversão da tecnologia andar em direção a ser um professor pardal? Ou eu vou garantir como uma empregabilidade e vou trabalhar em cima do que a tecnologia abre para mim? Queria um pouco seus comentários sobre isso. Agora eu vou fazer o meu comentário, a minha visão aqui do emprego do futuro, seguindo, digamos, a lógica de onde a gente estava na década de 90, que de novo, não é a origem de tudo, onde a gente estava na década de 90 já era recorrência, já teve algumas coisas que o Mauro tinha falado ali, algumas coisas que tinham acontecido 200 anos antes. É que a coisa vai assim, é meio logarítmica, 200, daí é 20, daqui a pouco é 2. Então, eu não sei se a previsão que eu faço é para daqui a dois anos, mas se nós não nos preocuparmos com essas outras questões que são questões não da tecnologia diretamente, mas de como a tecnologia interfere e se impõe à nossa vida em muitos aspectos, eu acho que o emprego do futuro é Bolsa Família, para todo mundo. Não necessariamente ruim, assim, aliás, já está sendo discutido isso, né? Na Califórnia. É, exatamente, as grandes empresas do mundo têm robôs e sistemas fazendo tudo, elas pagam um imposto enorme e esse imposto reverte em algum dinheirinho lá, porque nós só conseguimos, nesse momento, nós ainda só conseguimos pensar numa lógica, nessa lógica capitalista, então, é aquele negócio que eu ganho do lado e é uma lógica em que você precisa ter gente ganhando e gente, mas gente consumindo, do outro lado, então para consumir, mas Bolsa Família para todo mundo, não sei se o movimento novo não vai ser esse, tem um nome, o governo novo, tem um outro nome que eu não preciso nem lembrar, mas, enfim, eu acho que o caminho talvez seja esse. E esse seria um motivo, inclusive, para a gente discutir mais, de novo, aonde essa nossa transformação nos leva e não é uma, de novo, não sei nem se é uma discussão fácil e se é uma discussão que leva à mudança de caminhos, tá? Porque, como disse, embora os sociólogos não queiram jamais admitir o determinismo tecnológico e eu próprio não acho que seja completamente determinante, o Mauro já falou e tem uma série de outros fatores também, eu só vejo que o fator tecnologia vai ganhando mais peso, mais peso, cada vez, né? E que a gente deveria voltar a, apenas a discutir isso e acho que a área de sistemas de informação é uma área em que essa discussão pode acontecer, embora tradicionalmente a gente seja muito mais técnico, muito mais focado na eficiência, nós temos que voltar a pensar na eficácia e não só na eficácia das organizações, tá? Até um debate prévio, rápido aí que eu tive com o César, ele tava dizendo, não, mas você tem que lembrar, nós somos professores da administração, né? Se a gente começar a falar em sistemas de informação já desvinculado do que acontece dentro das organizações pra pensar na sociedade como um todo, nós continuamos sendo relevantes pra administração? Eu não sei, mas o que eu sei é que nós todos levamos um computador no bolso o tempo todo, né? Às vezes, daqui a pouco vão ter um computador implantado, um chip implantado na testa. Nós temos um monte, nós temos tecnologias, tecnologias vestidas, né? Tecnologias que vão se incorporando ao nosso dia a dia e temos também uma situação que eu acho que interessa pras organizações que é até a década de 90, inclusive, as pessoas levavam a tecnologia da empresa pra casa. O cidadão tinha um contato com o computador na empresa e depois ele contava, ele só podia contar em casa o que ele fazia lá porque não tinha. A tecnologia não tava... A gente tem inveja, né? Ah, você não usa computador nesse período. Exatamente. Hoje é o contrário, né, César? Hoje as pessoas levam a tecnologia... O cara diz assim, será que não dá pra usar o WhatsApp pra interagir com os meus clientes? Ele fica lá pensando, será? Hoje a tecnologia vai do social pro empresarial. Então, não tem porquê a gente dizer assim, só pensando no que acontece dentro da organização. O que acontece fora dela vai determinar o que vai acontecer dentro dela, está determinando o que acontece dentro dela também. Verdade. A Letícia quer perguntar. Letícia? Oi, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigada pela palestra. Professor, eu queria ir mais na parte do conceito mesmo. Eu tive muita dificuldade pra compreender o artigo sobre reversão ontológica, talvez por ser engenheira também, né? Mas eu compreendi lendo que isso é um processo contínuo, ou seja, as tecnologias estão aí, isso vai ocorrendo, vai transformando. Mas aí eu gostaria de saber se é um processo contínuo, porque ocorre continuamente com cada vez que surge algo novo, ou se não. Ocorre aí, passa um tempo, a gente transformou e teve uma onda e isso é pontual, essas ondas. Como que é? Mais partindo pra parte do conceito mesmo. Parece que é contínuo, é logarítmico, ou melhor, é exponencial, outra forma de dizer que é logarítmico, mas nós estamos cada vez mais acelerados. Eu acho que se a gente, de novo, eu gosto muito desse estudo da história da tecnologia e tecnologias de informação e comunicação, se a gente pensar, a gente teve alguns ao longo da história da humanidade, a gente teve alguns fatores que foram decisivos em determinar, se não um novo rumo, enfim, talvez alguma bifurcação no meio da nossa história. Se a gente pensar lá, talvez a primeira tecnologia e a primeira tecnologia humana, não sei qual, qual que vocês imaginam que seja a primeira tecnologia humana? Você não viu 2001 o Odecer no Espaço? Tecnologia de informação, não, não, é tecnologia de informação. Ah, de informação. A pedra, né? A pedra, né? A pedra já impõe a... É informável alguma coisa, né? É. Desenhos na caverna. É, não sei, eu acho assim que, talvez não seja definitivo, eu teria que estudar mais, mas eu diria assim, a fala é uma tecnologia de comunicação muito importante. E a tecnologia, a gente pensa nela como tecnologia, mas se você pegar um bebezinho, separados, não dá pra gente fazer experimento, tá? Mas se separasse dos pais, deixasse ele no lugar, desse só alimento pra ele, né? E não se comunicasse com ele, ele jamais ia aprender a falar, tá? Ia emitir alguns sons, guturais lá, eu acho que tem uma parte disso aí que seguramente é já da genética humana, quer dizer, ia chorar na hora que estivesse com fome e coisa assim, então tem alguma comunicação já, já tem alguma coisa, mas a fala, com estruturas de idioma e tudo, foi uma tremenda tecnologia, então a fala é uma tecnologia importante, tecnologia de tics, né? Primeira tics seria a fala. Depois, quer dizer, e essa a gente não sabe nem quando é que começou, né? Mas aí, alguns milhares de anos, a escrita. Isso aí, Sócrates testemunhou isso aí, não participou, não quero entrar nessa onda aí, porque não sei onde é que isso aí vai dar. Mas ele estava lá, Platão entrou e notem que foi uma tecnologia que nos empurrou em uma determinada direção. Aí passaram mais uns 4, 5 mil anos, pelo menos, aí a prensa do Gutenberg, né? Você vê como a coisa já se demonstra, de certa forma... Exponencial, né? Já é exponencial aí, tá? Aí a prensa faz o quê? Ela permite que você consiga transformar aquela escrita que já preocupava o Sócrates em algo e pode ser disseminado muito rapidamente. Só quer dizer que você é maluco com isso, né? Sócrates ia ficar doido, ele realmente ia ficar doido. Agora sim, né? Agora lascou-se. Agora lascou-se. Aí a imprensa, nós estamos falando aí de 1400 e pouco, né? Depois da imprensa, eu acho que tem umas coisas... Não sei se menor aí, mas é porque a imprensa levou, por exemplo, a biblioteca, né? Quer dizer, a gente tinha biblioteca antes da imprensa, mas era dos monjes cultistas lá, né? Mas a imprensa levou a difusão da leitura, né? E nós temos agora, eu acho que um outro momento é a internet aqui, de informação eletrônica. Vamos lá. Tudo que aconteceu da década de 50 pra cá, né? Vira, nós estamos lá de talvez centenas de milhares de anos pra 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, pra 500 anos atrás, pra 50 anos atrás. A próxima mudança vai acontecer daqui a 5 anos, né? E nós estamos vivendo agora, no momento, a forma como nós estamos nos apropriando dessas tecnologias vão ser muito definidoras do que vai acontecer. Agora, não daqui a 500 anos ou a 5 mil anos, como aconteceu lá, a escrita impactou o que ia acontecer dali a 5 mil anos. A imprensa impactou o que ia acontecer dali a 500 anos. As nossas tecnologias de informação impactam o que acontece em 50 anos, né? As decisões que nós estamos tomando como indivíduos, como cidadãos, e as decisões que os nossos engenheiros estão tomando como sociólogos práticos que definem, quer dizer, que percebem talvez o que a gente quer e nos entregam aquilo. Aquilo que a gente está decidindo agora vai ser determinante do que vai acontecer aí pra frente. E agora não estamos falando mais de daqui a 50 anos, estamos falando daqui a 5 anos. E depois, dali a 5 meses. Quer dizer, a coisa está aí num ritmo que está difícil da gente prever o tamanho da próxima revolução e quando que ela vai acontecer. Muito bem. Obrigado, Alexandre. Eu vou passar a pergunta aqui. A gente está... Oi? Desculpa, Alexandre. O filosófico é até meio depressivo aí, né? Se a gente pensar no ritmo em que as coisas acontecem e na nossa incapacidade de participar disso de uma forma em que o nosso cinto está arrastado. Não é? O próximo etapa... Você leu o livro do Ray Kurzweil, né? O The Singularity is Near. Leu esse livro ou não? Não li. Eu vou falar desse livro aí que eu falo assim, a solução pra isso é a gente ligar o chip na cabeça e ser tão rápido quanto a evolução do computador, né? Quer dizer, o ser humano vai ficar obsoleto do jeito atual, biológico. Então, tem vários livros sobre isso aí. Posso até apresentar, mas eu particularmente não acredito e nem quero que isso aconteça. Pelo amor de Deus. Deixa eu... Acreditar é só uma questão de você traçar, continuar traçando o exponencial, né? É. O Ray Kurzweil faz um estudo bem interessante dessa pura exponencial e fala, o próximo passo, a gente só vai poder estar lá se a gente não for mais o que a gente é agora, né? Vai ter que ser uma coisa diferente. Não seja o Microsoft que esteja aí. Que seja a dona. Isso aí. Todo engenheiro sabe que tem saturação. ou de saturação. Muito bem. Mas, desculpe, Felipe, mas, por exemplo, a própria saturação, se for pensar, a própria saturação de onde ia a frequência dos processadores aí, até agora a gente não conseguiu acabar com ela, né? Cada ano tem um novo limite e a gente está sempre superando esse limite. Pessoal, olha, a gente está com uma conversa aqui muito boa, né? Eu vou deixar mais uma intervenção para a gente fazer um intervalo e a gente tem também dois assuntos. Se fosse no presencial, a gente ia levar o professor Alexandre para a Suéden, ia conversar com ele, todo mundo junto, né? A Suéden é a nossa cafeteria ali, viu, Alexandre? Eu não imaginei. Na fé, né? Nós não temos isso. Nós vamos fazer intervalo de 10 minutos, vamos desligar a câmera. Mas, assim, eu acredito que depois você possa continuar essa conversa por e-mail. O professor Alexandre vai participar sempre. ele é um pessoal que gosta de debater e discutir. Cara aberto para isso. Ariel, você tem aí a última intervenção desse bloco aí, por favor. Bom dia, professor. Foi um prazer assistir a sua palestra. Eu sou da área de sistemas de informação, trabalhei em fábrica de software antes de ingressar no serviço público federal, sou auditor fiscal da Receita Federal e trabalho na doana brasileira com experiência de cerca de uns 10 anos. E os conceitos que eu peguei com essa disciplina, com o César e também na sua palestra, são perfeitos para a minha realidade. A reversão ontológica, ela envolve aí uma discussão sobre o que é, de fato, a realidade. E é bastante interessante ver o comentário de vários colegas, inclusive sobre a progressão dessa evolução que a gente tem enfrentado, porque o caso da Receita Federal, eu vou trazer o caso de tributos internos aqui, todo mundo entrega o seu imposto de renda todo ano. Então, o que é real para o auditor fiscal? O auditor está sempre tentando descobrir o que é a verdade das coisas. Então, o real, para mim, não necessariamente é aquela declaração que a pessoa entregou, mas é o meio digital que é a realidade. Você pode entregar uma declaração de imposto de renda, uma semana depois você retifica. Se você vier falar comigo sobre ela, eu vou olhar o que você retificou. Não adianta você imprimir aquela declaração velha e trazer para mim, porque para mim aquilo não serve. Então, o real, para mim, é o digital. Segundo ponto, as pessoas não conseguem enxergar essa evolução porque, às vezes, não foi diretamente impactada até mesmo no seu modelo de negócio. Mas a Receita Federal, antigamente, eu não peguei essa fase, mas alguns aqui possivelmente pegou, tinha que ir lá entregar em papel. E daí, depois, tinha um batalhão de digitadores com mais de mil pessoas digitando esse negócio e isso era processado e depois eram feitas as análises na receita. depois veio que o pessoal começou a entregar pelo disquete. Então, agora, a gente está mandando pela internet, mas agora, para quem tem certificado digital, já tem a declaração pré-preenchida e eu defendo um modelo que a gente não precise mais declarar. Esse modelo, eu já defendo há um tempo, eu já sugeri no Simples Nacional e a gente não deveria ter declaração nenhuma. Mas eu não aboliria a declaração simplesmente por um motivo. A declaração tem que permitir que o contribuinte se arrependa de não ter feito um determinado pagamento. Então, antes de uma auditoria, ele ter a liberdade de ir lá e pagar sem multa e ruros. Isso é um direito, uma garantia do cidadão. Então, você não pode eliminar certas coisas. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, a reversão autológica é uma realidade. Eu identifiquei muito da minha realidade ali. A questão do objeto digital foi uma sacada fantástica. Hoje, nós estamos trabalhando na aduana com um conjunto de análises de riscos que a gente cruza dados. de bancos de dados e a verificação física que era ir abrir a caixa e ver o que é. Aquilo que o cara está declarando realmente é o que ele está trazendo, o colega Ivoa está aqui para comentar se ele achar relevante sobre o trabalho que ele tem de imagens de raio-x. Então, quer dizer, é tudo digital hoje. E cada vez mais, nós vamos mudar para o plano digital. E a dificuldade que as pessoas têm é que a gente não pensa digital. A gente pensa em caixinha, a gente pensa em pegar as coisas. Então, eu vi isso dentro da receita quando começaram a falar assim, ah, não, mas agora o processo é digital. O que o cara estava fazendo era pegar o papel, colocar no PDF e salvar no sistema. Então, assim, o choque cultural é eu não preciso mais desse papel. Você não precisa inserir mil vezes no cadastro. Eu já tenho essa informação na base de dados. Então, eu entendi exatamente o que é a transformação digital. É quando eu começo a mexer no meu modelo de negócio e as coisas se comunicam de tal forma que determinadas etapas do processo simplesmente desaparecem porque elas não são necessárias. Então, quando você começa a ver o processo de uma forma mais completa, fica mais fácil de entender. E as organizações maiores é que vão ser as mais impactadas porque a gente tem centenas, milhares de processos e muitas vezes muitos não são sequer documentados. Então, esses processos numa empresa convencional você veria num ERP. De repente, algumas etapas daquilo ali não são mais necessárias porque já é tudo digital. Então, era nesse sentido que eu queria comentar que eu achei fantástico o conceito. Eu acho que nós já estamos nisso. Não tem volta. E o que aconteceu foi que a gente foi sendo igual caranguejo cozido na água. Foi esquentando e quando veio, ferveu não deu mais para pular fora. Morreu todo mundo. 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 É o que fala